Música Educandos do projeto Garoto Cidadão estiveram no gabinete do prefeito Elisandro para uma breve apresentação. O projeto existe desde 2008 e é realizado pela fundação CSN em parceria com a prefeitura de Araucária. Atualmente 200 crianças e adolescentes estão sendo atendidas. Nós atendemos crianças de várias regiões do município com atividade de dança, teatro, música, que são instrumentais, coral e recriação cultural. Para o prefeito, um projeto como este enriquece a formação dos participantes que tem a oportunidade de aprender música, teatro e outras artes. Nós percebemos aí que as crianças que estão sendo altamente preparadas, importantes músicos que estão saindo dali, lá do Iguatemi, crianças que moram nos bairros mais longínquos da sede do município, da periferia, crianças da área rural que jamais imaginariam que iriam se tornar músicos. E essa oportunidade da prefeitura com a CSN, na parceria com a CSN, fez com que essa criança se tornasse um importante músico para a nossa cidade. Está ampliando o universo dos adolescentes que fazem parte. E é isso que nós precisamos, investir na criança, no adolescente, para garantir um futuro melhor, um futuro mais tranquilo, no sentido de saber quais os caminhos que eles vão poder tomar quando eles estiverem na fase adulta. Eles poderem ter outras alternativas, que não a rua, somente a rua, mas que eles possam ampliar esses conhecimentos para eles. Prefeitura de Alcária. Aqui se faz. Aqui se tem mais. Aqui se tem mais.